Galera da fanpage, mais uma vez batendo papo com você sobre empreendedorismo Dessa vez uma frase muito impactante Você seguiria com o seu sonho mesmo se soubesse que fosse falhar várias vezes? Essa frase é muito forte porque ela diz o seguinte Cara, você encontrou algo que realmente vale a pena a sua energia, a sua dedicação? Isso faz você repensar sobre as coisas E eu acho ela muito interessante porque o empreendedor precisa dessa energia extra Na verdade, essa causa maior para poder estar se movendo Cara, é muito difícil empreender, muito mesmo Você está criando uma solução, você está desafiando um problema Então toda essa energia que você tem por acreditar que tem que resolver isso Vale muito a pena É o que a gente sempre diz Quando você tem um sonho muito relevante Você não consegue ficar parado Você não consegue ficar parado Então se você está meio travadão Se você que responde essa pergunta Cara, não sei se eu falharia várias vezes por isso Significa, meu irmão, você não encontrou algo que vale a pena ainda Sonha melhor